Bom dia, boa segunda-feira, mais uma semana começando e agora com clima mais quente. Vamos ver como fica a temperatura no estado hoje. Na capital o dia será ensolarado, sem chance de chuva para a região, com máxima esperada de 35 graus, bem diferente da semana passada. Em Rondonópolis hoje também não deve chover, a mínima esperada é de 19 graus e a máxima não deve passar dos 32. Na região de Jaciar, esta segunda será ensolarada, não há previsão de chuva para a cidade e a mínima esperada é de 18 graus, a máxima pode chegar aos 32. Em primavera do leste hoje a máxima também subiu um pouco, descomparada semana passada, pode chegar aos 32 graus, não há previsão de chuva. No norte do estado, em Sinop, a mínima esperada é de 21 graus, a máxima pode chegar aos 33 e com sol durante todo o dia na cidade. Tangará da Serra, esta semana também ensolarada, hoje aparece sem previsão de chuva, a máxima pode chegar aos 34 graus. Em Barra do Garças hoje também promete um dia quente, a máxima esperada é de 34, tempo seco e sem chuva também. Na cidade de Alto Taquari, é onde a temperatura mais baixa é esperada, lá pode chegar aos 14 graus sem chuva. Até amanhã!